Eu queria cantar essa canção em homenagem a esse povo de Minas Que eu amo tanto, em especial, a um mineiro que fez história nesse país e eu admirava muito Eu nasci no celeiro da arte do berço mineiro Sou da terra do campo do inferno, minério de ferro Eu carrego comigo no sangue de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, inventar dessa fonte Sou do seio de Minas, esse estado um diamante Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha das estradas reais Meu caminho primeiro, inventar dessa fonte Sou do seio de Minas, esse estado um diamante Foi assim como ver o mar Obrigado